Eu quero a minha vida junto com você Não posso nem pensar em ter que te perder Amor Eu dou a minha vida pra você voltar Fazer como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra apagar Pra gente se amar e começar do zero Eu quero a minha vida junto com você Não posso nem pensar em ter que te perder Amor Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que não recebo Caio seu, pareceu Até que tem outra pessoa Não liga pros meus sentimentos Parece até que o seu amor me esqueceu Será que o seu amor me esqueceu Será que o seu amor me esqueceu